Nós vamos contra a maré de Deus. Só contra vós eu pequei. O mal que eu fiz a alguém, a pessoa vira as costas e vai embora. Fica aborrecida num momento e segue. Mas os frutos do meu mal foram para a eternidade, estão diante de Deus. O que eu causei? O que eu arranhei na vida do outro? As lágrimas que eu arranquei do outro? A dor que eu causei? O tempo que ele vai ficar sofrendo, remoendo, patinando, tentando superar o mal causado por mim? A consequência de tudo isso está diante de Deus. Só contra vós eu pequei. O mal que eu semeio, Deus vê. O mal que eu provoco, Deus sabe. O mal que eu atiro sobre os outros, as consequências todas, Deus está colhendo, reunindo na minha conta. é contra ele, é contra os seus filhos, é contra o princípio do amor e da bondade, é contra a misericórdia, é contra a generosidade, é contra a gratuidade, é contra Deus, amor, que nós fazemos o mal. Nós vamos contra a maré de Deus, contra o projeto de Deus, contra o olhar de Deus, contra o princípio de Deus, contra o amor. É difícil amar sempre. Não somos perfeitos. Mas é preciso saber que quando erramos no amor, quando pecamos no amor, quando destruímos uma pequena, pequeno pedaço de amor, uma pequena parcela do amor, é contra Deus. ferimos a Deus, porque é Ele o amor. Contra o aspecto. Claro, muitas vezes, para estar bem com o Senhor, eu preciso catar as penas, juntar os pedaços, pedir perdão, me humilhar e começar tudo outra vez. Por causa do Senhor. Mas antes de tudo, e acima de tudo, é contra Ele, é contra o Seu amor, é contra o Seu projeto, é contra o Seu olhar, é contra o Seu sagrado coração, o que eu perco. Jesus, tem piedade de mim. Eu confio, eu espero em Vós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.